Música Olá, nós estamos aqui no estádio municipal de São Pedro da Água Branca. Vínhamos até aqui mostrar um projeto social muito importante que teve início há pouco tempo aqui na cidade, que é a Escolinha Novos Guerreiros, comandada pelo ex-jogador de futebol Marquinhos. Vamos conhecer. O que me incentivou foi ver a dificuldade que tem os garotos para praticar esporte aqui no São Pedro. A carência, né? Eu como atleta profissional, ex-atleta profissional, eu resolvi montar uma escolinha para mim, porque eu gosto de esporte, minha vida toda foi no mundo praticando esporte profissionalmente. E assim, eu quero só ajudar, quero só tentar realizar o sonho de alguns garotos, cobrar deles o máximo que eu puder, assim como os treinadores cobravam de mim. E assim, eu fico feliz de estar podendo ajudar os atletas. A Escolinha de Futebol Novos Guerreiros atualmente atende em torno de 40 alunos. Um padrão de organização com uniformes para treinamentos e materiais esportivos, como bolas e acessórios de marcação de espaço no campo, fazem parte do diferencial desta escolinha. Eu tento passar o fundamento, né? Que é importante, o fundamento para eles, para que eles tenham controle de bola, para que eles cheguem numa situação de jogo, eles possam estar com a mente aberta, né? O reduzido, que hoje a maioria dos treinadores do time profissional trabalha. Finalização também, para que chegar numa situação ali de fazer o gol, eles possam tirar do goleiro e fazer o gol. Segundo o professor, algumas crianças não participam da Escolinha por falta de recursos das famílias para adquirirem os uniformes de treinos. Um valor mensal também é cobrado para ajudar na manutenção da Escolinha de Futebol. Os garotos que participam dos treinos três vezes por semana estão gostando. Muito bom é que a gente aprende, dar toque, dominar a bola, chutar para o gol. Teu sonho é ser um jogador de futebol? É. Jogar em que time, por exemplo? Flamengo. O que você gosta de fazer mais aqui? Tatar para. Vai ser um jogador de futebol? Tô. Tá gostando dos treinos? Tô. O que você aprendeu de novo aqui já nos treinamentos? É chutar para o gol, dominar nos peitos, bater pezinho. Tatar para o gol, dominar nos peitos, bater gente. Tatar para o gol, dominar nos peitos, Neto. Abertura